Música Bom pessoal, olha o peixe, olha o peixe Aê galera, tem que ter muita paciência para pescar aqui hein galera Música Errei esse galera, errei esse mas não desisto não, vamos para o próximo Aqui é um peixe atrás do outro Quer divertir, vocês vêm para cá, não perde o dia não viu Já vi aqui que já quer outra tilapia, acabei de perder ali um tambaquinho ali Só me roubando isca E aqui gente, mesmo quando é um peixe menor Vocês não podem apavorar não, porque, olha lá O peixe, a gente vê que é pequeno Ó É pequeno mas não quer entregar não Já vou esperar aqui Solta esse peixe Porque eu estava mais entertido na outra vara ali E deixei ele cansar muito Então a gente tem que ter um certo cuidado aqui para não judiar do bicho E aproveitar aí cada peixinho que você pega aí Para tirar a casquinha né Porque o bom O bom da pesca é isso aqui, é você pegar o peixe Vamos soltar isso aqui para ele seguir o ciclo dele aí Vamos embora Isso aí Vamos conferir o azar aqui pessoal Que estão comendo muito hoje Daqui a pouco eu isca aqui de novo O pessoal aí quiser vir para pescar no Pesca e Pague do Jacir Que aqui no cacoco de cima, bem facinho de chegar aqui O pessoal pode vir, tem uma água, tem um refrigerante ali Que fácil, entrega aqui com gelo e tudo Isca aqui pessoal, geralmente a gente usa O pessoal mais usa aqui é uma tripa de galinha Que fica mais tempo no azol Usa também a salsicha Coração de galinho, fígado, muito bom também E Isca é uma coisa que às vezes até eu gosto de brincar A isca boa eu não conto qual que é não Na verdade conta sim Quando você pega o peixe, às vezes você não conta qual é a isca que você pegou Mas acaba te entregando Joguei na cara do bicho hein O isca está entrando muito tilapia porque está frio Quando está frio o tambaqui fica meio que recuado Ele não come igual de costume não Aí você tem que ir mudando de lugar, mudando Às vezes se for preciso você passa para o outro lado da lagoa Tem muito espaço para pescar aí Eu já pesquei aqui até com 20 pessoas E peguei peixe hein Hoje perdi aí um tambaqui aí Não é porque eu perdi não Mas eu sei que eu perdi um peixe bom hoje Infelizmente não deu para mostrar para vocês aí porque Foi só briga mesmo Estou tentando tudo aqui galera Estou com a boinha Estou aí com o anzol com chumbo Então é superfície, meia água no fundo Nós estamos atrás dos bitelas É isso aí galera, desisti jamais Vou iscar meu anzol de novo E isca na água Aí pessoal, tive que apelar pelo Fly, uma técnica pouco conhecida em Divinópolis Mas um prazer que não tem comparação É uma pescaria que dá a sensação de você estar segurando na boca do peixe dentro d'água E olha como briga Exige um pouco de cautela, de paciência Mas é uma forma de você machucar menos o peixe também A sensação é única galera Você tem que tentar isso aí É um investimento que você faz uma vez só Com os devidos cuidados Aí você tem equipamento para muito tempo Na memória aí galera Fly hein, recomendo Estou na cortiça Uma cortiça pequenininha Ela imita uma raçãozinha Eu pedi aqui no pesqueiro com a dona Maria Uma raçãozinha E perdi o peixe também Uma raçãozinha pequenininha Vou mostrar para a turma aí Essa paturma aqui é uma raçãozinha aqui De cortiça Que eu mesmo fiz galera Você faz isso em casa mesmo Ó, toda detonada Você vê que ela é pequenininha Imita uma ração Vou tentar de novo hein Dar uma cevadinha aqui galera A estratégia É atrair o peixe Ó, este lápis também faz a festa E num só alavanco Você arremessa para a frente Aonde você quer No caso eu calculei onde eu estou jogando a ração ali Pescaria de Fly Aqui no Pesca e Pag do Jaci Pertinho de Divinópolis galera Você pega uma tilápia dessa Num anzol Você acha que você está pegando um surubim Não tem explicação não É muito bom E trabalhar com calma aqui Eu estou com um anzolinho pequenininho Uma raçãozinha de cortiça Que eu mostrei para vocês aí Vou procurar tirar ela aqui mais rápido Ó, uma tilapinha Vê que é a tilápia Cuidado aqui agora Opa Aí Aqui Tá aí ó Pra não deixar a dúvida A minha ração de cortiça aí ó Agarrada na Beiradinha na boca dela aqui Liberar ela aqui pra Opa Tilápia aqui no Pesca e Pag do Jaci Viu A raçãozinha que eu mostrei Vamos para a água Galera aqui tem um surubim Aqui tem um surubim galera Vocês tem que vir aqui pescar Conhecer aqui Eu até deixei um desafio O pessoal pegou um surubim aí E manda uma foto pra mim Lá pra gente Incrementar o nosso quadro Lá no Geração Solidária Viu E é só o começo Esse arremesso Esse movimento que você faz Dá a impressão que a ração está caindo Não resiste O peixe não resiste Sabe a terra Oi briga Que não Que vem mesmo O pessoal que quiser aprender aí Essa pescaria que é incrível, galera Entra em contato aí com a minha equipe Que a gente tem um profissional pra te atender Sou eu ou não? Sou só mais um aprendiz nessa modalidade Que tá chegando aí pra nossa região É outra tilapia, eu já vi Vou liberar ela rapidinho, galera Vou tentar aqui um tambaquinho fly Nem que eu corte meu dedo Vou tentar mostrar pra vocês Aí, ó Outra tilapia Uh, tá brava Liberi a ração Pra vocês aí, ó Nossa senhora Faz parte, galera Aqui se o cara não tem habilidade Vai ter tempo pra aprender, hein Não perder tempo não Porque os tamba tá na região aí Esquece não, galera Se aprender essa técnica aí, pode entrar em contato Com nossa equipe Temos um amigo aí preparado pra atender vocês Liberar rapidinho aqui pra gente E atrás do tamba Pegar os meninos aqui Calma, menina Aí, galera, ó Tilapia no fly Uh, mas é meio agressivo Galera Tive que largar ali correndo Meu conjunto de fly ali Pra vir brigar com gigante Aqui é assim Você corta aqui, corta ali Pra perder tempo não Porque tem muito peixe aqui, galera É um tambaqui Lito eu, né Lá que é um presente aí Um surubim Que eu sei que aqui tem muito Por favor, meu diretor Mostra, meu diretor Mostra ele lá Travado, galera Flexão travada No zero Coração de menino, galera Não vou mentir, não Parece que é o primeiro peixe que eu pego Não sei se é porque eu larguei lá Meu conjunto de fly lá De qualquer jeito Correndo o risco de De ficar sem ele lá Eu acho que esse peixe já moeu Meu equipamento, hein E não é equipamento ruim, não, viu Uma trabalhada aqui Isso aí, galera Quando o bruto é bruto Tem respeito, hein Não quer se entregar não, galera É monstro Cara, e aqui pertinho, velho Que dá pra você vir aqui, ó Sai da sua casa três horas da tarde Você ainda faz uma pescaria aqui Excelente ainda Aqui do ladinho de casa Nossa, que monstro, cara Por favor, meu assistente aí Pegue aí pra mim aí Meu holdfisher Não é meu passaguá Aqui, galera Aqui é meio na artimanha Porque a emoção de pegar um peixe desse Pesca e pague do jaci Guarda esse nome Do fly Perfil baixo E a briga Incrível Não tem preço, cara Essa briga E tome linha Ele não quer se entregar, não Já vistei a boia É o monstro mesmo É um peixe de Olha lá, galera Olha lá, meu diretor Filma a cara do bicho Filma o rabo do bicho Filma o rabo do bicho, diretor Ah, é um tambacu, cara Que saudade de pescar um tambacu Vamos lá aqui Ai, como é que faz com o bicho desse? O bicho tem respeito, cara Que tambacu lindo Nossa senhora Minha mão inchou É daqui pro hospital Que o coração já não cabe dentro do peito mais, não Cara, um tambacu, velho Quanto tempo eu não pego um tambacu E eu não vou nem pesar Porque a judiação pesa um monstro desse Ele tem 40 quilos, só Eu peguei, ele tem 40 quilos O que é isso, cara? Vou abraçar isso aqui Nossa senhora Ai, nossa Calma, menina O menino Calma, menino Ai Nossa senhora Tô até com medo de tirar o anzal Tira É monstro Pode debater que é monstro Ai Soltar o anzal aqui Porque eu quero ver você dentro da água, bichão É que você vai na outra vara ali Pra você me Dá essa alegria, galera Nossa senhora Ai Alguém liga pro meu médico aí, viu? Porque Tá brabo Nossa senhora Como é que eu pego isso? Como é que eu pego isso, galera? Não conta aqui pra mim Olha aqui Esse eu trago pro peito, cara Olha que tambacu Enorme Lindo, cara Esse aqui é aquilo que você suja a roupa Esse Você suja a roupa com gosto Aqui no Pesca e Pag do Jaci, ó Olha aí, meu diretor Fala com o nosso pessoal aí, galera Isso aqui É o bom da pesca, galera Situação aqui do milhante Aqui É situação aqui Ah, bichão Vamos pra água Vamos soltar esse bichão, velho Vamos pra água Dá vontade de entrar dentro da água com ele Ai 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 O time deu prazer de despedir do meu amigo, cara Ele é muito monstro Ô, meu Deus do céu Obrigado Ai É emoção demais Tô aqui Ai Ai Cara Acho que já tá bom, né Por hoje Ó Tem que tomar até uns remédios aí Eu nunca tomei Vou ter que tomar, hein A emoção de pegar um peixe desse, cara Não tem Tem nem explicação, não Se você quiser ter essa emoção Você vem aqui no Pesco Pago do Jaci É artigo de Divinópolis Bem rapidinho Lembrando dos amigos aí Que gostam dessas pescarias aí Que quiser entrar em contato com a nossa equipe Pra dar sugestão Criticar Seja bem-vindo As críticas Quer saber onde pesco Pago do Jaci Você pergunta pra gente A gente vai te falar A piscina chegar aqui Dica de isca Esse tambacu Acabei de pegar ele com tripa de frango Você consegue aí No seu domingo Ou em vários lugares Você consegue a tripa de frango Às vezes até que meses Tem pra te oferecer aí E No mais, galera Até o próximo programa, viu Sérgio Fonseca vai ficar Dentro dessa lagoa agora Pra curtir Aquele tambacu, galera Um abraço a todos Fiquem com Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto